Salve rapaziada, tudo beleza? Marlon, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E estamos agora aqui diante da minha desktop, do meu computador Para finalmente trazer aqui para vocês o resultado do nosso sorteio aí da semana passada Exatamente, sorteio das camisas e também das canecas Então, hoje é dia 16 de agosto, o sorteio foi feito no dia 9 de agosto também Vamos lá depois, agora de 16 está saindo agora o resultado do sorteio, beleza? Então, é o seguinte, já tenho aqui o site para a gente poder sortear o comentário Comentem para vocês comentarem a hashtag lá junto com o contato de vocês, de preferência o WhatsApp E esse aqui é o vídeo do sorteio, teve pouca view, pouco like, enfim Teve também poucos comentários, não teve tanto comentário que eu pensei que fosse ter, só 600 e pouco Enfim, foi um sorteio simples, até pequeno, vamos dizer assim Mas enfim, vamos lá, vamos ver aqui se eu consigo sortear algum comentário Vale lembrar que aqui também tem muito comentário de pessoas como o tio Kakaroto aqui Que não comentou nada, só comentou aqui um comentário aleatório Então, essas pessoas que não comentaram nada com a hashtag e nem com o WhatsApp, né? Com qualquer tipo de outro contato, não vai estar valendo aqui, beleza? E não para de tocar o WhatsApp aqui, deixa eu fechar logo Beleza, fechei? Então, vamos lá, boa sorte desde já a todos, né? Vamos ver quem foi e ganhou Vale lembrar, são duas camisas reglan e uma estampa total e três canecas A estampa total será sorteada por último, ok? Então, vamos lá Colar, load comentes Vamos pegar aqui todos os comentários aleatoriamente, né? E vou logo pegar aqui o meu bloco de notas Já para eu anotar o comentário de quem for ganhar, né? Então, está carregando aqui todos os comentários, né? São mais de 600, parece pouco, parece muito, enfim Agora, vamos lá pegar o primeiro vencedor Random Pick Winner Vamos ver quem foi que ganhou o primeiro É, Gabriel Gambale Olha só, ele comentou aqui a hashtag e também o WhatsApp dele Muito bem, Gabriel, você foi o primeiro vencedor do nosso sorteio, ok? Então, vamos ver aqui está o DDD certinho, vamos ver É, 21, 40 É, eu espero que esteja certinho aqui esse número, né? Depois a gente vai estar conferindo Beleza, vamos lá, pegar mais um vencedor aqui O próximo vai ser Opa, temos aqui, é, Endstool Nossa, que nome difícil de pronunciar, beleza Me trocar aqui a hashtag, o WhatsApp certinho Muito bem, muito bem mesmo É, vamos aqui então É, beleza Vamos lá, próximo vencedor Random Pick Winner Vamos lá quem é o próximo e o último Olha só, velho Aqui, mas que falta de sorte Nostalgia Gamer comentou Um comentário aleatório, né? Enfim, vamos pegar outro aqui É, olha só mais um Calma Arthur Próximo É, beleza Glow, é, Glow Psych Acho que é assim, né? Comentou aqui a hashtag e também o WhatsApp, ok? Então, galerinha, é isso A gente já pegou aqui nossos três vencedores Eu vou estar repassando aqui esse Eu vou repassar aqui o WhatsApp de vocês, né? Aqui dos vencedores É, pra o dono da loja aqui das camisas, né? Vale lembrar que ele vai estar lá conferindo Se os vencedores, é, realmente fizeram o cadastro lá no site E qualquer coisa eu refaço aqui o sorteio Caso nenhum dos três, né? Tiver realmente feito esse cadastro, ok? E desde já, claro, muito obrigado a todos que participaram, beleza? Vai ter outros sorteios aqui no canal futuramente Eu prometo trazer mais sorteios com mais Pra pensar aqui pra vocês Porque vocês merecem Vocês vão ser aqui meio que pequeno, né? Meio que simples Mas eu prometo trazer mais aqui pra vocês, ok? Um forte abraço a todo mundo que acompanhou até aqui E parabéns aos vencedores Pra você que perdeu, não fique triste Porque vamos ter outras oportunidades aí mais pra frente E basicamente é isso Muito obrigado Valeu E tchau